Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com o vídeo de recebidos lá da loja Rosegal. Faz tempo que eu não trago esse tipo de vídeo aqui pra vocês, né? E eu tinha até parado de gravar um pouco e vocês estão pedindo pra me mostrar os recebidos, tal. Eu tinha até parado de mostrar, eu tava mostrando só nos stories. Vou acabar mostrando, então, mais por vídeo que vocês me pediram bastante. Então, chegou aqui algumas peças, tá? Algumas das peças eu vou fazer reforma nela e eu vou mostrar, então, pra vocês. Chegou super rápido, pra quem não sabe, a loja Rosegal, ela é parceira aqui do canal. E ela tá sempre enviando vários produtos, sabe? E, tipo, eles me dão um valor, eu vou lá e escolho no site as peças que eu quero. Geralmente, eu procuro pegar peças em promoções e com frete grátis, certo? Porque daí eu consigo pegar mais peças. Chega super rápido, não paguei imposto e também eles mandam de um jeito que você... Eu não sei o que que eles fazem. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas qualquer coisa que a gente compra agora de fora, você paga 15 reais. Se você comprar, sei lá, um brinco de 99 centavos de dólares, você vai pagar 15 reais. Então, eles estão mandando de um jeito que eu não paguei nem esses 15 reais. Meu marido fica inconformado, porque qualquer coisa que ele compra, ele paga. E ele, meu, como que você faz pra não pagar o assim? É o jeito que eles enviam. Então, eles já enviam de um jeito pra gente não ter que pagar taxa e nem ser taxada, tá? Então, não fiquem preocupados. Chegou em dois pacotes. Os vestidos chegaram tudo num pacote só e a sandália chegou separada. Gente, vocês vão ver a qualidade. Vocês vão ver a qualidade do negócio. Eu tô falando, vale super a pena, tá? Então, eu vou mostrar aqui item por item pra vocês. No blog tem fotinho no corpo. Então, se você quiser saber como que ficou no corpo, entra lá no blog que tem fotinho de todas as peças no corpo com o link que você clica e direciona você direto pra tá comprando já os produtos, tá bom? Então, agora eu vou mostrar um por um pra vocês. Então, vamos começar por este vestido. Ele é um vestido mullet. Ele é de crepe, olha. Dá pra vocês verem bem. Aí, ele é de alcinha. A alcinha dele é regulável, tá? Eu peguei todos os vestidos num tamanho M, tá? Que eu sempre pego tamanho M. Mas tem alguns que eu acredito que o P, até o PP daria pra mim. Então, olha. Ele tem este elástico na cintura. Ele não tem zíper. Então, como ele tem este elástico, fica fácil de vestir, tá vendo? Aí, aqui na frente ele é mais curto e a parte de trás ele é mais comprida. E ele tem este babado aqui em toda a volta dele. É maravilhoso. Ele fica uma graça no corpo. Eu já ia até usar ele, mas eu acabei falando, não, deixa eu tirar foto primeiro e filmar, né? Porque eu tava esperando chegar a sandália pra gravar pra vocês. Gente, eu amei, olha, o acabamento todo forrado por dentro, sabe? Então, vale super a pena, porque olha, tá vendo? Ele não fica transparente e é maravilhoso, né? Eu amei esse daqui, é um dos meus preferidos. O próximo, gente, olha esse vestido. Eu tava doida por um vestido de girassol. Aí, eu escolhi esse daqui, tá vendo? Ele... Todos os vestidos não são curtos, eles são... Ou... Eles são todos abaixo do joelho, tá? Eu não uso roupa curta. Então, eu sempre pego roupas mais compridas. Ele também... Esse daqui, ele tem esses botões aqui na frente, só que ele não abre. Ele é fechado. Ele tem esse elástico atrás, olha. Então, dá tranquilo até pra um tamanho G, tá, pessoal? Ele é bem larguinho. A saia dele é larguinho. Ele tem esse bolso, tá? E esse daqui, olha, eu não sei falar pra vocês. É uma malha... Não sei, acho que é uma malha crepe, tá vendo? Porque ele tem essa textura aqui. Eu amei também esse daqui. Olha, ele é compridinho as costas dele. E aí, como ele tem esse elástico, dá até pra um tamanho G eu usar. E, nossa, tranquilo. Pra mim, eu tô usando 40, 42 aqui no Brasil. Eu acredito que o P, o P de todos daria pra mim, ficaria melhor. Melhor, eu acho que eu devo ter emagrecido um pouco, porque todos ficaram bem soltinhos pra mim, sabe? Agora, eu confesso que foi o vestido que eu mais amei. Eu tava doida pra receber esse vestido. Gente, só que ele ficou enorme em mim. Por isso que eu tô falando. Com certeza, eu acho que eu emagreci. Porque antes eu pegava o M e dava certinho. Tá vendo? Ele é, vocês não conseguem ver aí no vídeo, mas ele é neon. Neon tá super em alta, gente. E de gato. E aí, ele vem com essa faixa de cetim pra você amarrar na cintura. A parte da saia ficou certa. O que ficou grande pra mim foi essa parte de cima, tá vendo? Olha, é um tamanho M, mas, gente, eu acredito que G dá tranquilo aqui, ó. Tá vendo? Ele é de zíper, esse daqui. Então, ele já é um vestido pra ficar mais certinho no corpo. Então, eu vou mexer nele. Então, eu vou gravar um vídeo aqui mostrando pra vocês. Como a parte, eu teria que mexer demais aqui na parte de cima, é bastante mesmo, gente. Porque eu tenho pouco peito. Então, era muito, é muito pra mim mexer aqui na parte de cima, tá vendo, ó. Então, o que que eu tô achando que eu vou fazer? Eu acho que eu vou tirar a parte de cima. E vou fazer uma saia. E se eu fizer, eu mostro pra vocês, tá? O pessoal lá do Instagram, quem me segue lá no Instagram, já viu, porque eu já mostrei, tá? Então, se você não me segue lá no Instagram, segue eu lá, porque lá eu posto tudo em primeira mão pra vocês. Chegou, eu já posto lá. E tem essa faixa, mas é um cetim bem grosso, tá? É bem grosso esse cetim. Pra amarrar na cintura. Olha que coisa mais linda, gente, a minha cara. Pena que ficou bem grande na parte do busto pra mim, sabe? Mas, estou pensando, sinceramente, em reformar ele e fazer uma saia. Porque a parte de cima eu tenho que mexer muito. Olha o tamanho do busto. É bem grande, tá vendo? Então, com certeza, eu acho que eu vou fazer uma saia, tá? Bom, vamos para o próximo. O próximo tecido, o vestido, meninas. Para tudo. Um minuto de silêncio pra esse vestido. Olha este vestido. Olha o tule bordado, maravilhoso. Olha a blusa dele. Ele tem zíper na lateral, esse. Aí, aqui a parte de cima, olha, é toda transparente. Gente, as costas é transparente. Aí, aqui a parte do tule, olha, bem comprida a saia, tá vendo? Só que a parte do forro é menor. Aí, ó. Ela é bem menor, mas olha este vestido. Eu não vou lembrar certinho o valor que eu paguei em cada peça. Mas, eu vou deixar todos os links pra vocês aqui embaixo no box de informação, tá bom? Se você clicar, já direciona você direto pra você comprar. Este daqui também ficou grande pra mim. E eu tinha pegado este e o próximo pra usar agora no final do ano. Porque eu tô numa vibe rosa. E... Só que este ficou bem grande pra mim também. E eu... Nossa, eu não sei. Acho que eu não sei ainda o que eu vou fazer. Se eu vou mexer nele. Não sei ainda, tá? Mas, ele é muito lindo esse vestido. Maravilhoso. Sabe? Tipo, eu tava pensando em fazer a saia também. Só uma saia. Porque a parte da saia ficou bom. O problema é na parte de cima. Que eles ficaram grandes pra mim. Só que... Olha essa parte de cima. Que maravilhosa. Então, eu não sei ainda. Mas, mais um recebido maravilhoso, né? Gente, que vestido lindo. O próximo. Que, confesso, que é o que eu vou usar provavelmente no Natal. Gente, olha este vestido. Ele é de renda. Aí, ele tem esse babado. Ele é comprimento midi. Aí, ele tem aqui, olha, na lateral. Ele não é vazado. Totalmente aberto, que nem tá usando. Mas, ele tem essa transparência. As costas também, olha. Todo vazado. Alcinha com regulagem. Todo forrado por dentro. Tem forra, tem baixo. Maravilhoso. Ele é M. Ele também ficou um pouquinho largo aqui na cintura pra mim. Mas, ficou pouca coisa. Dá pra usar. Esse não precisa nem mexer. E é o vestido que eu vou usar no Natal. Com certeza. Eu amei esse vestido de paixão. Gente, olha isso. Não sei com que sandália ainda, mas o vestido vai ser esse. Já tenho certeza absoluta. Eu tiro foto e mostro pra vocês, tá? E o próximo item. Não é um vestido, mas uma sandália super tendência também. Que é com transparência, né? Tá super em alta, sapatos com transparência. Aí, eu peguei uma sandália preta. Pra mim, eu uso 35 aqui no Brasil. Pra mim, é o número 36 ou 37, tá? Dá os dois. Confesso que dá os dois pra mim. Mas, a sandália, geralmente, eu pego... Na verdade, eu tô pegando tudo 37 agora pra ficar um pouquinho mais soltinho no pé. Pra não apertar. E ela é linda. Ela é de amarrar aqui no tornozelo. Olha, aqui no tornozelo, ela também tem a transparência. Tá vendo? Olha o material. Ela é toda enveludada. Super bem feitinha. Já coloquei no pé. Ficou maravilhosa. Super confortável, né? Lógico que a gente já coloca, né? Chegou. A primeira coisa que a gente faz é provar. Gente, lá no blog, então, como eu disse. Olha isso, gente. Vai ter fotinho de todos os produtos, tá? Então, lá no blog, tem fotinho no corpo de tudo pra vocês verem como que fica. Até mesmo os que ficaram grandes, eu vou colocar no corpo. Dá um jeitinho só pra tirar foto pra vocês terem uma noção de como que fica, beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Gente, eu só indico pra vocês porque, realmente, a loja é de confiança. Os produtos são de qualidade. Então, pode comprar que você vai receber aí na sua casa. Com certeza, vale a pena porque eles estão com tudo em promoção. Então, tá valendo super a pena. Peguem frete grátis. Procurem sempre pegar os produtos que têm frete grátis porque vale mais a pena ainda pra vocês, beleza? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. E eu espero vocês em um próximo vídeo.